Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo mais tarde Me vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Volta Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo mais tarde Me vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar Chegou, gatinho De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço Parabéns? Parabéns!